Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Amor por Flor de Maio. Este é um vídeo que a gente vai estar falando sobre Flor de Maio Veri e Gata e é uma parceria junto com o canal da amiga Vânia, o Coisital.net Espero que vocês gostem deste vídeo. Oi gente, tudo bom? Estou muito feliz hoje em postar este vídeo para vocês. Hoje nós temos convidados aqui no canal e é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ela. Então Vivian, seja muito bem-vinda. É a Vivian do canal Amor por Flor de Maio. Então vamos assistir o vídeo? Fica até o final, gente, porque vai valer a pena. Ai gente, olha que coisa mais linda. Essa mudinha da Flor de Maio Veri e Gata que a Vivian me mandou. Olha só os detalhes, vou mostrar para você bem de pertinho. Olha que coisa mais linda. Os galinhos, ó, super saudáveis. Ela está meio murchinha assim, gente, por causa da viagem aqui, ó. Assim mesmo não são todas as folhas, né? Agora, deixa eu mostrar para vocês o carinho da Vivian. Olha aqui, gente. Olha que lindo esse chaveirinho. Olha, é o nome do canal dela aí no YouTube, Amor por Flor de Maio. Muito lindo. Vivian, muito obrigado por esse carinho. A planta realmente é maravilhosa. É muito bonita. Olha só, gente, que coisa mais linda. E agora eu vou estar aqui botando ela para hidratar. Gente, aqui como vocês sabem, eu tenho mania de botar tudo em Vitagold. Então, estou colocando ela aqui, ó, para dar uma hidratada no Vitagold aqui. Olha que coisa mais linda essa Flor de Maio Veri e Gata. Um verde com amarelo muito lindo, não é mesmo? Você sabe o que é veri e gata? Uma causa variegação é a presença de zonas de coloração diferentes nas folhas, por vezes nos caules. A variegação pode ter diversas causas. Uma causa comum de variegação é a presença de outros pigmentos. No caso esse aqui, é o pigmento amarelo que se sobrepôs ao pigmento verde natural da Flor de Maio. Mas também tem a pigmentação de cor branca, cor de rosa, vermelha. Uma planta que tem muita pigmentação e se torna a veri e gata com muita facilidade é a suculenta. Já a Flor de Maio já é mais difícil de você encontrar uma Flor de Maio Veri e Gata. Ainda mais assim, nessa tonalidade de verde e amarelo. Isso mesmo. A Vivian explicou super bem sobre as plantas variegações. Aqui a gente tem um bom exemplo, que é a rosinha de sol. E logo aqui eu tenho a rosinha de sol variegação, que tem essas pontinhas aqui branquinhas. A gente tem as flores de cera, que são as folhinhas verdes comuns. Essa daqui ainda tem umas pintinhas. E essa daqui, que é uma variegação, que na verdade ela é uma tricolor. Então ela fica verde, com esse clarinho no meio. E quando pega muito sol, ainda fica com uma tonalidade avermelhada, linda e maravilhosa. Não sei se vocês conhecem, mas existe também, gente. A rosa do deserto, que tem as folhas variegações. Por exemplo, aqui. Ó, é de folhinha também variegata. Olha, ela tem sempre esse manchadinho, esse contorno. Lógico que cada planta apresenta a parte de variegata diferente, uma da outra. Umas com mais, outras com menos. Olha que coisa mais linda a flor de maio variegata. Verde e amarelo. Linda, não é mesmo? Será que ela pode ficar mais bonita ainda? O que você acha? Eu acho que sim. Nas mãos da pessoa certa, ela vai ficar lindérima. Gente, preparados para a surpresa? Então, gente, olha o resultado. Da flor de maio variegata, que a Vivian me mandou. Ficou linda, né? Olha como reaçou nessa coquedama. Vivem, amei a sua participação. Foi um prazer te receber aqui no canal. E seja sempre bem-vinda quando quiser. Um grande beijo. Obrigada pela participação. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que isso ajuda a gente a crescer. Fica com Deus. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.